Seguem, por exemplo, seguir a sua rota com tranquilidade e finalizando o vídeo, vamos acompanhar esse bitrem aí, olha só, vamos acompanhar e o caminhãozinho que está vindo atrás, vamos ver se ele já tem conhecimento que pode fazer outra passagem aqui nesse local, vamos lá na frente lá, porque aqui já sabe que não... Olá povo feliz, tudo bem com vocês? A minha voz está parecendo que eu estou dentro de um tubo, né? Mas eu estou mesmo, depois vocês verão onde eu estou. Aqui pessoal, eu quero mostrar esse vídeo, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, estou mostrando, dias após a liberação do conjunto dos túneis Piracicaba. Hoje, conforme eu disse, 4 de novembro de 2022 e os túneis foram entregues no dia 28. Vocês viram o vídeo anterior que nós mostramos mais de longe, é... Uma área grande dos trabalhos que estão sendo feitos aqui ainda. Mas este aqui que eu estou referindo, é só mostrando para vocês esta erosão e aí sim nós vamos girar lentamente para que vocês possam situar-se, situar, né? Onde nós estamos, poder entender, né? Sei lá. Enrolei todo dia agora com essa fala minha, desculpa aí, falou pessoal. Aqui, é essa carreta vermelha em direção ao Vale do Aço. E nós estamos tendo uma visão privilegiada de cima. Olha só, vamos girar um pouco mais aqui. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nossa página. Aí nós vamos descendo aqui, vamos descendo. Aí, esta carreta que está estacionada, a prancha, é porque ela... É... Uma... Escavadeira hidráulica. Ela desceu agora para fazer os trabalhos aqui, tá? Aqui já pertence ao município de Antônio Dias. E agora, pessoal, o pessoal está preparando para a hora sagrada, a hora da boia. Vamos girando aqui devagarzinho para eu mostrar para vocês mais de perto o que eu havia dito no vídeo que vocês viram. Se você não viu, fique sabendo. Elas estão vendo? Os veículos não estão passando pelo túnel em direção a Belo Horizonte. Eles estão utilizando, vou chamar de pista antiga. Que também, né, pessoal, é uma pista alternativa. Passa a ser uma pista alternativa. Inclusive, um dos inscritos falou assim, Ah, Carlão, e quando vier alguma peça da Usiminas e etc? Eu acredito, pessoal, que vai estar utilizando, se outros pontos permitirem, né? Ela vai estar utilizando esta pista aqui, à esquerda, à direita do vídeo, tá? Vai estar utilizando esta pista aqui, olha. Porque se não tiver como passar pelo túnel, né? Então, pessoal, vamos continuar aqui igual disso. O pessoal está... é a hora da boia agora. Vamos continuar aqui, nessa direção. Eu vou mostrar pra vocês porque a minha voz está com voz entubada. Voz entubada. Deixa eu sair de lado aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, eu estou mais à frente. Vamos um pouquinho mais aqui. Opa, acelerei demais. Então, pessoal, no vídeo anterior, eu mostrei, né? Assim, estava mais alto. Explicando que o túnel está interditado, sentido a Belo Horizonte. Porque estão dando continuidade nas obras. Agora, na iluminação. Vocês lembram que quando foi liberado, a iluminação não estava funcionando. Inclusive, eu passei de moto agora pelo túnel da esquerda, né? Vindo, sentido Vale do Aço. E está bem escuro, sabe? Então, aqui o pessoal continua. Foi liberado naquele dia, mas não quer dizer que estava totalmente entregue. Até porque, pessoal, eu falei no vídeo anterior também. Lá em Nova Era é a mesma coisa. Foi entregue e as obras continuam lá. Aliás, eu acho que terminou. Lá em Nova Era, 1,321, tá? Girando aqui, olha. Para vocês terem uma visão lateral. Aí está. São essas aduelas de concreto que servirão para canalizar o córrego que está logo à frente. Ah, deixa eu fazer assim. Deixa eu mostrar para vocês onde é que eu estou. Olha lá. Cadê eu? Cadê? E aqui o pessoal da Brasil já começaram já a se preparar para entrar em campo e começar a Hora Sagrada. Olha só. Um abraço a toda a equipe da Brasil, tá? É muita gente. Eu não vou nem falar o nome dessa galera, não. Vamos ver aqui um pouco mais, girando aqui lentamente, para que possamos ver, então, de perto, o que está sendo feito. Vamos fazer o seguinte, já que as obras... Tem um caminhão passando aqui, já que as obras, o pessoal parou agora para almoçar, então, vamos fazer o seguinte. Vamos voar mais de perto e ver o máximo que a gente consegue chegar, aproximar do ponto, tá? Vamos aqui. Então, é o seguinte, pessoal, a iluminação está sendo... o pessoal continuando a atividade, está vendo? Olha só. Porque, igual eu disse, realmente, eu passei de moto, chega a ser até assustador, tá? Aí está a moto niveladora. Está gostando do vídeo, pessoal? Eu sei que, ô, cabalcante, você mesmo disse que eu não enrolo, não. Mas, aqui, é o seguinte, são as imagens. Muitas vezes, o que nós falamos não é, assim, tão importante com o que está sendo visto. Você concorda? Inclusive, pessoal, tem um inscrito que ele fez uma observação. Ele falou assim, ô, Carlão, uai, por que você não fala que está ruim, igual o seu colega fala e tal? Ah, pessoal, é o seguinte, as imagens, elas já dizem tudo. Então, eu entendo que vocês fiquem à vontade para fazer o seu comentário. Porque eu, na condição, talvez, eu ache ou sou, tá? Eu, na condição de formador de opinião, eu preciso ter cuidado no que eu falo. Porque, na verdade, o importante nem sempre, aliás, se eu for entrar diretamente para falar, não é o que eu estou falando que interessa, é o que vocês estão vendo, tá? Porque eu vejo assim, olha, é o que eu estou vendo. As obras continuam, elas não pararam. Até quando vai durar, não sei. Se vai terminar também, não sei. Eu não tenho conhecimento de nada. Mas, vou falar para vocês uma coisa, tá? Não sei. Ah, vamos aqui. Se tem uma coisa que agrada os meus olhos, é poder ver que motoristas não estão precisando de ficar parado tanto tempo como vinham ficando anteriormente. Ah, olha só, já teve uma mudança nesse ponto aqui, pessoal. Onde, como nós dissemos, tem uma mina aqui mais acima. Aí, foi feita toda a obra aqui, para que esta água, ela não invada mais a pista, tá? Então, olha só, que legal. Deixa eu baixar aqui, vou baixar, vou baixar, vou baixar. Vistei algum peixe aqui. Brincadeira. Então, pessoal, é o que vocês estão vendo que vale, tá? O que o Carlão fala, ah, não interessa não, aí. Agora, aqui é bonito pra caramba essas imagens, é, não é? Muito bonito mesmo. Então, pessoal, é isso que, este é o motivo que eu entendo que não tem porquê eu colocar meu ponto de vista, tá? Vocês estão vendo, então vocês fazem o seu comentário. A página é aberta, desde que não esteja ofendendo ninguém, pessoal. Não tem porquê eu discordar, não. Vocês estão vendo aí. E, mais uma vez, sendo repetitivo, o que me interessa é o seguinte, tá? No primeiro momento, cara, é ver que os carros conseguem fluir com facilidade. Olha, o caminhoneiro, o camarada que transporta o país, né? Eles conseguem, por exemplo, seguir a sua rota com tranquilidade. E, finalizando o vídeo, vamos acompanhar esse bitrem aí. Olha só. Vamos acompanhar. E o caminhãozinho que está vindo atrás, vamos ver se ele já tem conhecimento que pode fazer outra passagem aqui nesse local. Vamos lá na frente lá. Por quê? Aqui, já sabe que não tem problema nenhum. Olha só. Jogou pra esquerda. Jogou pra direita a carreta. O caminhãozinho deu seta pra esquerda. Preparou. Ultrapassando com segurança. Já vem a carreta também a seguir. Ultrapassando. Jogando pra esquerda. E é isso que eu estou falando, pessoal. Eu vou falar o quê? Sabe? Então, não tem necessidade, não. É isso que interessa pra nós no primeiro momento. Falou? Um forte abraço a todos. Deixe o seu comentário. Que é através do seu comentário que a gente consegue conhecer mais detalhes técnicos de tudo que está sendo feito. Temos muitos inscritos que fazem o seu comentário. e isso acrescentem muito à nossa página. Desculpa aí, tá, pessoal? Eu enrolei no início aí a fala aí, mas esse é o Carlão mesmo. Não tem jeito. Eu tento levar uma informação... Não informação, né? Mas as palavras fogem da minha boca. Você tá doido? Mas vocês viram aí, tá? Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço. E no mais... Deixa eu sair aqui. E no mais... Conto de bom pra vocês! Conto de bom pra vocês!